Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está hoje em Camaçari, na Bahia. Daqui a pouco ela vai entregar unidades habitacionais para famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O repórter Ricardo Carandina tem outras informações ao vivo. Olá, Carandina, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Aqui em Camaçari vão ser entregues 1.500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. E com isso agora já são 3.500 as famílias atendidas pelo programa aqui no município de Camaçari. A meta é chegar a 10 mil residências entregues até o ano que vem. Em todo o país, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou, de acordo com a Caixa, 1.600.000 moradias. Os edifícios construídos no conjunto residencial Caminho do Mar, aqui em Camaçari, tem dois andares. E os apartamentos do térreo, muitos dos apartamentos do térreo, foram adaptados para pessoas com deficiência. Eles têm entradas mais largas e rampas de acesso, banheiros também adaptados. Muitas pessoas já estão aqui no local onde vai ser realizada a cerimônia de entrega das chaves desses conjuntos habitacionais. Muitas pessoas aguardando aqui a presença da presidenta Dilma Rousseff, que participa da cerimônia daqui a pouco em Camaçari. Carla. Obrigada pela sua participação, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto